Eu perguntei a Deus do céu, ah, por que tamanha judiação? Como perdi nos seus olhos, se espalhará plantas, Na plantação eu lhe asseguro Não chores, não chores, não Eu voltarei, eu voltarei Teu coração Leru, 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 leru Leru, 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 leru Olha pro céu meu amor É como ele está lindo Olha pra que ele está lindo Olha lá no céu O céu vai subindo Foi da noite igual a essa Que me deste no teu coração O céu estava a se infestão Pois era noite de São João Havia valor em João Só que ganhou o salão E no terreiro olhar Que incendiou meu coração Ela só quer, só vem se namorar Ela só quer, só quer, vem se namorar Ela só quer, só quer, só vem se namorar Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia é descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Guardando pelo setor E nos amigos que lá deixei Chu, 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 chu Ei, cartão Longe de casa Sigo roteiro Mais uma estação Ela só quer, só vem se namorar Eu vou mostrar pra vocês como se dança o banhão E quem quiser aprender, eu vou prestar atenção Morena, chega pra cá, veja o meu coração Agora é só me seguir, mas eu vou dançar o banhão Eu vou mostrar pra vocês como se dança o banhão E quem quiser aprender, eu vou prestar atenção Morena, chega pra cá, veja o meu coração Agora é só me seguir, mas eu vou dançar o banhão Minha vida é andar por esse país Por esse país que eu gravei Minha vida é andar por esse país Pensando em namorar Ela só quer, só vem se namorar Ela só quer, só quer, só vem se namorar Ela só quer, só quer, só vem se namorar Ela só quer, só vem se namorar Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia é descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Cantando pelo setor E dos amigos que lá deixei Chu, 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 chu Chu, 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 chu E, chu, 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 chu Ela só quer, só vem se namorar Eu vou mostrar pra vocês como se dança o banhão Se ninguém quiser aprender, eu vou prestar atenção Morena, chega pra cá, deixa o tom meu coração Agora é só me seguir, eu vou dançar o banhão Eu vou mostrar pra vocês como se dança o banhão Se ninguém quiser aprender, eu vou prestar atenção Morena, chega pra cá, deixa o tom meu coração Agora é só me seguir, eu vou dançar o banhão Quero ver, eu quero ver Minha vida é andar por esse país Esse país, meu país, meu país Deixa de namorar Aplausos Aplausos